Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva Vamos de mais um reactzinho, Letal Company, parte 41 E vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje Mas antes galera, aquele pedido de sempre Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho Isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros Belezinha? E vamos que vamos para essa empresa Vou a trabalhar, vou a trabalhar Corno da peste Fala Zanfa, vamos trabalhar Me leva lá para o trabalho, amigo Não, tá, só vem por aqui, não perde não O carro está tomando suco, vai lá Cuidado aí, tá? Tranquilo Ele está arrependido, Meldi, mas o que foi que ele fez para ser banido? Sabe dizer? Hein, Meldi? Morrou muito bom, viu? Muito bom Beleza, beleza Beleza, beleza Ô, ô, tem algum moderador aí? Pode ver o que é que o Janet fez Meu Deus, já começa assim, coitado Bate essa merda, bate a barra, tá gostando Caralho, velho Caralho, velho Ei, ele botou a mão no rosto, velho Coitado Olha o bichinho, pô Ô, meu Deus Ô, Vitor Eu acho que se alguém aí não afastar você também botar a mão no rosto Ele está parecendo ladrão que é pego, porra Vê a mensagem da Maldigabi, tem um cara que foi banido, Fabiola, gerente aeróbico Cara, me dá uma agonia, é que eles não usam linterna Vê aí, o que ele fez para ser banido? Por favor, Fabiola, você é a moderadora que trabalha Ele não viu Vai arriscar ele, velho Tu é doida? Clica aí pra ver Mal de Gabi, acho que é gerente aeróbico, isso aí, ó Era para ser uma porta Isso aqui podia ser uma porta falsa igual do Dark Souls, velho Mas não tem como dar porrada, não Só com a pá, né, velho Vai logo-se embora Leve suas... suas tralhas Desce, tem nada legal A gente tem que jogar o Elden Ring lá, o viado Eu vou jogar o DLC daquela bosta Eu acho bacana, cara Eu sou um filho da puta Mas não é pra mim Eu não tinha as capacidades cognitivas Não, não, aquele jogo ali não dá não, Ramon Infelizmente, aquele jogo ali, ele tá baixo, velho Você ficou rico e virou puta mesmo Eu desisti, Ramon Me perdoe, velho Um dia eu fico rico Cuidado da hora, velho Eu que quero me pegar, Ramon Socorro, socorro Corre daí Você viu ali, velho? Eu não vi não, só escutei um passo pesado Tem um tubarão ali e tem uma paulada dentro só Tubarão te amo Tem uma paulada Vamos pra nave, vamos Eu volto nessa ideia aí, vô E agora, qual o caminho? É reto, é reto, só é reto Eu acho que no determinada hora ele aparece Só segue reto, irmão Eu acho que a última vez que a gente ficou Foi no caminho reto Pô, Cris, eu me perdi Não, mas ali foi foda, o caminho reto tava ruim É, o robô tá vivo, eu escutei o barulho Vai falando aí que eu tô... Só corta a reta aqui, tá Lá perto eu tô com o direito Lá perto eu tô com o direito Lá perto eu tô com o direito Vem, vem em direção da voz Vem, vem em direção da voz Caramba Caramba Tô escutando um espaço pesado, hein, velho Isso aí nem é o pé de pano, não Olha, o Victor trabalhando Esse não é o pé de pano menor Esse é o pé de lata E é pior que o pé de pano Acho que bateu uma cota, bateu uma cota Alguém caiu aí, não Ele fez o que, hein? O, 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 birranto Tu viu isso? Vamos a cotar de encontro pra mim Eu peço perdão, velho Ah, então se você não tá no PC Fica de boa, pô Pede pra Fabília Acho que você mandou pra ela Ah, ele falou pague os mods E eu bunei ele Legal do meu filho Então desbale, porque ele tá certo. O Fábio. Os dois no mesmo espeto. E aí, a gente vai puxar ou a gente vai seguir? Rapaz, começou o ano novo aqui. O Bahia tá morto, o Renilson tá vivo. Renilson tá vivo, quem tá vivo já morta. Começou a fumaceira. Já pegaram o bagulho, deixa a porta. A gente fecha a porta e reza. Eu sou a favor da gente fazer um sinal aqui, pro pessoal saber que aqui é o caminho, velho. Aposto aí, ô fantástico. Vai lá, meu sinal. Bom sinal. Eu acho que a gente precisa de um assinante que dê mais barulho de alerta, né velho? E mostrar uma emergência maior, né? Que a gente vai morrer. Ligaram o Monza. Fecha a porta que a gente vai morrer. Eles tão ouvindo, eles tão ouvindo, vamos dronar, para com o tubarão agora, para com o tubarão, vamos para... Calma, eu consegui Qual foi, qual foi o, alguém enviou a mensagem... Eles erraram a saída por uma, por uma direita velho É, mas vamos chegar, eles vão chegar Não sei não Rick Vamos, vamos Pode descer, estava legal O que é isso? Eles morreram Acabou morreram 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 os dois, hein? Essa ai fica na minha conta, você estava vivo É porque eles pegavam a direita errada, pô, se eles pegavam a direita certa, tinha saído da nave O que mais? Rapaz, Igu, uma vez a gente ia lavar aqui, a bicha começou a dançar, foi uma confusão do carai, velho Eu quero saber o seguinte, pô, qual foi a mensagem que o cara fez, velho, para ser banido Rapaz, eu já vou Foi só um... Não é punado não, mas tem sete de cara morto, é normal? Cadê aquele? Cadê o filho da puta do Otaku? Ele pau no cu do carai, ó Tá escondido de onde? Tá aqui, ó Tá aqui, Vinho, ó Ah, velho Se fizer um filho de uma puta, papai Você fechou a ponta da minha cara, seu pau no cu Você não foi o legal, seu viado Otaku de rapariga Eu acho que o meu não foi esse não O pior nem esse não, Fábio Acho que o pior foi o legal, que sabia que tinha armadilha e morreu ainda, velho Rapaz, pra mim me empurraram ali, a armadilha estava pra cima A armadilha estava pra cima, Fábio Meu Deus do céu É pra acertar a porta errada? Vamos lá, vamos entregar, vamos entregar Vender, né? Cababundo Você é um filho de uma puta, você é filho de uma puta Perdão Agora tá certo Desgraçado Deve ser ar, né, pô Agora é pronto Qual foi, Wellington? Então avise quem é, pelo menos Põe, põe, manda um monkey mail vir lá me cobrar Pode dizer, pode esquecer de falar com ele Beleza Ah, velho Ah, olha, faz o seguinte Ele pode desbanir Pode desbanir, Bihan, aí ele paga o suco pra você e pro Wellington Essa foi mentira que é saideira, velho Tamo junto Eu quero falar O que o pequeno falou pra ser bonita? Eu não consegui entender Toma um remédio, pô Fica de boa Vou tomar um remédio Ih, eu vou atrapar, vou atrapar Vai, 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 vai Toda meta cumprida é uma vitória de cada colaborador É, tirando o cara que morre, tá tranquilo Entendeu aí? Foda aí quando é os amigos matando o cara também Ah, mas isso aí, velho Vê de quando o Critos que é amigo? Tem esse detalhe aí, né? É, tem esse também Como assim, é? Eu sou os amigos Fata mais do seu cu, rapaz O executivo falou como é que vai ficar o ano aí da gente Só isso aí Só isso aí É... Só isso aí Tá sendo aí analisado uma proposta assim, na diretoria E assim que tiver um avanço das solvências Eu vou apresentar isso pra vocês aqui, nossos colaboradores Entendi, muito obrigado, viu? Ô, ô... Ô, gerente Ô, gerente Pode ser quase 100% ou como é que vai ser? Eu tô contando com esse aumento aí Porque a gente tá trabalhando com salário abaixo da inflação, né? Aí eu tô gastando valia, né? Vamos focar em bater essas metas E mostrar pra diretoria Que eles podem depositar essa confiança nesse nosso grupo Bora! Tá indo embora, hein? Gerente, seguro de vida, gerente Tá difícil, viu? É um chat Eu também, viu? Só que aí não sei quem foi o degrado Vai, foi a mesma armadilha que tu matou Tá vendo? Foi a mesma armadilha Quando eu passei na armadilha, o pau no cu fechou a porta na minha frente O... A gente já entrou no cu fechou a porta na armadilha, vai A armadilha foi bem em cima dele, velho E o cara ali, pô, agora e na armadilha Porra, Sérgio Tu também, né, velho? Ó, a cota dessa vez, ela é um pouquinho elevada A diretoria tá olhando pra gente E ela fazendo resultado Então ela tá cobrando mais Por quê? Porque ela sabe de ficar mais Entendeu? Ela tá exigindo muito Ela tá exigindo muito Porque ela sabe da nossa capacidade Eu também Tá? Então vamos acreditar Vamos trabalhar e vamos bater essa meta Vamos trabalhar Vamos trabalhar Cada um de vocês Cada um Tá? Parabéns Essa direita Eita, Lololândia Tá? Trabalhar 10 dias? Deixa O Otaku Ele deve tá com medo Pagar comida E Buran? O Fábio te botou por aqui, né? O Fábio tava botando a música pra perto do vácuo Por aqui do Vácuo Por aqui da pain pra não Des flows Chega a lontana Cheguei, cheguei moço, foi mal. Tava, fui aproveitar e fomejar. O que é isso? O que é isso que eu tava ficando mesmo? Ah, tu vai aparecer pra mim. E aí? E aí? Pega, olha pra mim Renilson. Vai reto, pega direito e volta. Espera alguém aqui, pera não. Reto, pega direito. Olha o seguinte, deixa esse quadro aí, cadê o Renilson? Deixa o quadro no chão, na volta a gente vai todo mundo junto. Me dá aqui, pô, eu vou levar lá, tô com outro item também. Leva meus ovos aqui, bura. Dá pra levar? Manda aí. Puta desgraça. Olha, isso é um bicho, não é não? Vou arrumar a deitadura. E aí? Sai com o que? Fui eu. Tem uma bicicleta por aí. Que barulho? Meu amigo! Tem uma bicicleta. Quem tá dando um tiro? Tem um quebra-nose não, boss? Não sei. De onde você tá? Tô aqui na lareira. Tô aqui nas suas costas. Que porra é essa Vitor? O que? Cuidado aí, aqui não tem nada Vitor, aqui não tem nada. Ah, bom, cuidado aí eu vou burra. Ô Vitor, fudeu. Fudeu pra quem? Tem uma menina aí na sua frente. Na minha frente? Menina? É. Tô casado, Jabu. Ela tá me olhando, Vitor. Então fudeu. Tô vendo ela não, Jabu. Ou ela correu pra... Fudeu, ela vai me matar. Eu morri, tá? Pega os itens aqui, ó. Por que? Ela só vai pegar... Você também pegou o secador da bicha, velho? Ah, eu vou saber. Ele tá mal de suado, né? Peraí que você tá com o cabelo muito molhado. Vai, Vitor, ela tá ali. Ela tá respirando na minha orelha. Vai, 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 vai. Eu vou atrás dela. Só parece pra ele, né? Filho da puta, correu. Correu? Correu. Como é que a gente chega a não sair? Ah, ela tá aqui atrás falando da minha orelha aqui, velho. Tá cafungando, Vitor. Tá cafungando. Pra cá, ó. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá. Tem nada aí. Morreu. Aqui, ó. Abre aqui. Ih, lá vem ela. Acho que eu morri. Eu morri, meu amigo. Falou pra você, falou, falou. Morri, 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 morri. Meu Deus! Caralho, foi ruim. Oxe, oxe. Olha que era o Vitor. Caralho. O 10 anos tava ali, o 10 dias tava ali, ó. Porra. Se vira... Tá puxando o 10 dias pra trás, velho. Eu não putei ainda lá, velho. Rapaz, eu vi o Jabu ser assassinado e morri. Que porra é essa? É. Rapaz, é a doze. A doze cantou lá dentro. Quem puxou o nome disso aí, amigo? É pra eliminar as testemunhas, né? Vem de novo nessa fase aí. É melhor, velho. Fábio, na hora que o quebra-nozes tava ali, que alguém pulou, pensei que foi tu que pulou e levou um tiro na cara, pô. Mas alguém pulou e tomou um tiro na cara. Não, pô. Quem levou um tiro na cara foi o primo do Vitor, pô. Mas na verdade foi o crítico, pô. O crítico pulou e levou um tiro na cara na mesma hora, velho. Foi o primo do Vitor, pô. Levou um tiro na cara. Brincadeiro. Então fui eu também. Eu ia guardar uma tentatura lá, velho. E guardei o... Não, amigo, eu também não tiro voando, velho. Você nega que eu só vi o Jabu explodindo, velho. A irmã dos Enterprises... ...na cidade, velho. O cara é esse mapa? O cara é um fubu lágico aqui. É bem, olha lá. E aí, dergrade. Um fubu na mão. Que amor, rapaz? Não tem nada aqui mais, acabou. Que amor faz? É que eu tenho um mapa aqui não tem nada. Já também, porque muita gente, né? Eu também, porque é muita gente, né? Tem nada, meu amigão. Eles vão achando um pouco de tempo. O meu quadro aí é... Fica tranquilo. Oh, vamos trabalhar, né? Nada aqui, nada aqui. Aqui é trabalho, gente. Não, não, não é trabalho, gente. Não, não é trabalho, gente. É foda, né? Tá complicado aqui. Tá provado. Abaixo. A gente também não tem uma lanterna, né? O Bahia achou uma luminária. Pra poder cumprir, pra fazer bons seus dados. Achou. Só ter visão noturna. Só ter visão noturna igual gerente. Quem é? Eu? Corre aquilo ali parada, hein? Gente no contraste, é o beijo. Certíssimo. Tô aguardando. Tô aguardando. Tô aguardando. Tá tudo bem, Nilce. Abri uma porta aqui, vô. Abri uma porta aqui que tava sendo trocada, vô. Tá se sentindo bem. Eu tô cansado. Lá do perder no Valorant. Cara, eu abri uma porra de uma porta que não tem nada, véi. Tá do lado do Nebo no Valorant? Qual pergunta? Alguém já achou a cozinha? Já uma vareira? O que é isso aí? Que barulho? Ué, ué, ué. Barulho de sorveteiro, né? Pãozeiro, pão. Cadê? 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 Boa. Tô aqui. Ué, é pra aproximação aquela cena, né? Ué, eu acho que é, véi. Ó. É um bicho. O negócio aí não foi coisa boa, não. É um sorveteiro. É, aqui tá liso, véi. Vamos levar um mobime, não. Tem nada, cara. Tem nada, essa porra? É, um livro que só desgraça aí, véi. Cultura, ninguém compra não, né? Ninguém quer conhecimento, não, Fábio. Caralho, não fica nenhuma aqui. Tem nada nessa merda. Tem muita coisa aqui em cima. Tem, né? Tem, né? Onde é que é aqui em cima? Só vai saber. Qual que tem? Aqui ó, atrás de pratilar. Aqui ó, ó. Tá vendo aí o cacau aqui? Bora. Oi, oi, oi. Tem que voltar pra nave manhã, mozão. Olha lá, ó. Ali na frente tem uma saída de emergência aqui. Tem uma saída de emergência aqui. Tem uma saída de emergência. Tem uma saída de emergência. Tem coisa aí, ó. Tem só um piquinho. Aí nessa porta. Rapaz, eu... Eu vou tentar abrir a porta pelo time aqui, véi. Calma. Cara, eu vi uma porta aí. Ah, tá. Essa daí acho que é safe. Ó, essa escada aqui. Vamos subir aqui, Fábio. Tem barulho do que o cabelo. Ó o quadro aqui. Ó o quadro aqui. O quadro? É, tem um quadro aí. Tem que levar lá não, mas esse quadro é modo suado. Viste aí em cima da gente. Passou. Ele tá aqui, ó. Ele vai aparecer nessa porta aqui. Você vê criança aí, é por causa deles. Ó, vem aqui. Como é que a gente sai daqui? Calma. Não sai. Não sai. Calma. Calma. Calma, eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Vai, vai. Passa. Subiu. Ah, não. Por que todo mundo voltou, velho? Nossa senhora, mas eu me caguei, né? Rapaz, velho. Porra, tava viva ainda. Puxaram a nave com muitos kitutos no mundo, velho. Tem muito item, muito item. É, show. Ei, 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 ei. Passa. Calma, calma. Eu explico, eu explico. Então o Lambie chupa na nave e comeu o Renilson, pô. Pô, velho, velho. O Lambichupa enoliu o Renews, pô. É puxar a nave, cara. O Lambichupa tá apagado, pô. Espera aí, pô. Eu preciso de um papel higiênico aqui, velho, na moral. O Lambichupa entrou na nave, pô. Mas é doido, velho. Caramba, tá conseguindo. Me deu o papel, velho. Me deu lá, velho. Mas, velho, tá o tempo inteiro puxando a nave, porra. Mas, viado, que é um bicho na nave. Vai pro telhado. No telhado não pega, não, velho. Ai, difícil, viu? Difícil esse povo. Esse mapa tem muito item, pô. Tá doido? 1.200 pra ganhar, pra fazer isso aqui. Pode puxar, cara. Jebo tá indignado. É porque é chato, né? Tipo, pô. Tava lá gente item, pessoal, um monte de gente. E a segunda vez, só nesse vídeo aqui. Que puxa, porra da nave. Ei, caralho. Oi. Mas você não quer parar aqui na porta, não tá trabalhando? Eu corri porque eu escutei uns passos fortes. Não, é, é. Vamos, vamos, vamos correr em busca da merda. Vamos dizer, vamos lá. Tô com você aqui, precisa ficar com medo mais não. Aqui. Aqui, ó. Vamos lá, pode vir tranquilo. Tô aqui agora. Tem gerência, não tá mais bagunça. Vamos lá. Nada aqui, zero. Mas é, então vamos lá, vamos acreditar. Vem com a gerência. A gente sabe o que a gente tá fazendo, tá? Sabe? Sabe. Pode confiar, pode ir. Pielo. Pescoço, né? Corre! Tá. Tranquilo, tranquilo. Esse bonequinho é muito engraçado, cara. Olhinho aonde, viado? Aqui nessa porta aqui. Ele bateu o olhinho aqui e voltou, ó. Não, eu tô com dois itens, eu vou voltar, tá? Óbvio. Óbvio, tranquilo, óbvio. Óbvio. Óbvio, tranquilo. Óbvio, tranquilo. Olha lá, tão gritando, óbvio. Pode vir! Negra, não vai, mas não! Negra, ele tá aqui! Tranquilo, olha ele ali. Senhor amado, sai daí! Tô com um tiro ali, viu? Rapaz, tô com um tiro ali dentro, tá? O que é isso aí? Rapaz, tô com um tiro. Nessa porta ninguém entra, tá? Olha! Olha! Calma, Gerência! Vai tomar tiro! Gerência, se eu tocar o meu anão, ele morre! Capou! Capou! Morre! Ele não pode vir pra cá. Tem gente morta aqui. Nossa senhora, véi. Matou, viu? Matou, viu? Ele não pode vir pra aqui não, Victor? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém vadiu aí. Bora no bloco aí, fodeu. Acho que não é bom não. É aqui dentro dessa porta aí, véi. Tem um caçambau lá! Não lava essa porra não! Não, não tá aqui não, Victor. Viu? Eita porra! Que tiro tá perto ali agora! Ele tá aqui! Matou mais um! Matou mais um! Tá ali, vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Ai, caralho! Gol! Não é um agiota! Tem outra coisa ali! Victor, Victor, Victor! Não é aí, Victor! Tem porta aqui, Zampa! Bora! Não é aí não, velho! Já apareceu o agiota! Apareceu? Apareceu! O Victor tomou o suco do crânico virado ali! O agiota tava ali cobrando, véi! Não, vai merda! O cabeça de Bob Flitz apareceu aqui, véi! Que velho do rapaz! Viu? Viu? Ó, esse cabra se desempica aí, ó! Pega o item ali, entra ali! Pum, pinge dressa! É a mosquito, é a mosquito! É a mosquito do cara! Mataram eles, véi! Eita o bicho ali! O cara deu um tiro nele, o da 12! Ah, foi mesmo, o cara da 12 matou o outro mob, né? A roupa dele tá aqui, ele tá nu! Ele tá nu! Pega o item! Já peguei, mô! O pai amaparam Notre Dame ali, véi! Caraca, olha que chacina aqui, véi. Que chacina. Vou se embora daqui, véi. Tá perigoso. Oxe, eu vou embora mesmo. Eu não conheço esse ainda. Onde é que tá a saída aí, véi? Esse é... Ó caralho, o que é isso? Ficou tudo preto. Ah, se a gente ficar junto, ele não ataca. Aforja o jabuco passou perto de mim. Ei, jabuco. Ei, 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 ei. Jabu, cuidado tem, jipe, cheguei. Ah, então... Aqui, aqui, vem cá. Tá com a faca dele. Ah, entendi. Não tô com aquelas abelhas lá, era dele. Vem, 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 vem. Ah, legal. É igual o quebra-nosos, né? Que a gente pode pegar dois. Meu amigo, muita coisa, jabu, sai daí. O jabuco já pegou a faca do cara, viu? O jabuco é um brinquedo assassino, tá ligado? Aquelas bonequinhas de antigamente? É. Que era escura. Cadê? Que era escura. Pô, véi, quer me esfaquear. Interromou o que, caralho, o Fimose, hein? O Fimose? Esse nome que eles dão pro bicho que é engraçado. O Fimose. Muita faca... Ah, tá. Hum... Pô, mas aí ajeitaram? Não pode mais matar assim? Hum... Diminuíram, né, o... Enfim, a velocidade, né, da faca. Fimose. Gosto do merfundinho, hein? É merfundinho, merfundinho. É merfundinho, merfundinho. É merfundinho, merfundinho? Não sei. Alguma coisa assim que eu já pôs a faca, ó. Chega o dois, chega o dois. Abre 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 abre! Nossa senhora! Que isso! Não, não! Não é mau! Bota a um no chão, não, viado! E eu lá sabia, só cliquei! Meu Deus do céu, gente! Que isso, po? Você puxou o Fábio, po? Puxou! Puxou o que? Cara, medidas deveriam ser tomadas! Eu tô morrendo, eu tô meidando. Ah, meu Deus, velho. O Fábio, fila estatística. Fábio estatística. Pô, olha ali. Eu vi aquela porra lá, mas é só um sonho, né, velho? Pelo que eu percebi o contexto. A gente pegou o item virado na festa. O Jabô, eu tô vendo aqui. Vai bater a meta, bate a meta. Eu odeio o seu cagueto aqui. Eu odeio o seu cagueto. O Jabô tava dando facada. Não, eu vi, eu percebi. Não se preocupe não. O problema... O problema, Brinho, é que a facada faz... Faz som. Eu tô viva com a boca. Ela faz barulho. Ai, o meu funinho. Vimose. Enfim, gente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.